Olá pessoal, nós estamos aqui no estádio municipal Genésio Doura Ramos, aqui no fundo do campo, onde passa o rio Pardo. Nós estamos vendo aqui a reta escavadeira, a aranha, fazendo a limpeza do rio Pardo aqui de novo. Logo, logo a gente está no início da chuva, logo, logo chega dezembro, a prefeitura já mandou, contratou a aranha, que era sobredito, para fazer a limpeza do rio Pardo. Ele está afundando mais um pouco, tem bastante areia, bastante sujeira no leito do rio. Então, você está vendo aí a aranha que está fazendo esse serviço aqui, para quando chegar na época das enchentes, a gente não tem um perigo de alagamento aqui na cidade mais.